Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, que está na sua reta final, Cat resolve contar tudo para Rafa sobre o seu pai. Ela diz, eu preciso conversar com você, Rafinha. O seu pai, foi por conta dele que eu terminei com você. Rafa diz, por que você terminou comigo por conta do meu pai? Eu não estou entendendo. Você poderia me explicar? Cat diz, eu fui amante do seu pai. Desculpa, tá? Mas foi antes de ter conhecido você. Eu nem sabia que você era filha dele. Depois que eu vim saber que você era filho dele. Ai, já era tarde, eu já estava apaixonada, então eu resolvi não contar nada. Rafa pergunta, então tá explicado. O meu pai sempre se mete na minha vida. Cat diz, e ele queria que eu fosse amante dele. Quando ele descobriu que eu sou a sua namorada. Então por esse motivo eu terminei. E também pelo motivo da sua mãe ter descoberto quando ele tentou me beijar. Rafa diz, meu pai não vale em nada. Eu odeio ele. Cat, você é maravilhosa. Eu eu, ele não vale o rumo? Não é tarde. Eu odeio ele. Eu odeio ele. Não cheio nós vamos do seu lado,ně bem. E, eu não vou te abenacional. Porque antes de festa. Obrigado.